A CIDADE NO BRASIL 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 Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E hoje, como vocês viram, nós aprenderemos juntos a música Quem é esse Deus? da comunidade católica Shalom A cifra para ela no nosso novo ebook está na página 29 E para você ter acesso a essa cifra e aos nossos ebooks Você tem duas opções A primeira opção é você adquirindo este ebook isolado Nele, você terá acesso a todas essas nossas cifras de músicas para adoração E pode levar consigo onde quer que você vá A segunda opção é você se tornando membro do nosso canal Dessa maneira, você contribui conosco mensalmente E tem acesso a todas as nossas cifras e todos os nossos ebooks Para essas duas opções, o link vai estar aqui na descrição Agora eu vou mostrá-los a música parte por parte E vou mostrá-los também um dedilhado Para quem quiser tocar a música dessa maneira Se você está gostando de nossas aulas Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal E curtir este vídeo Para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade Vamos lá, vou mostrá-los a música parte por parte Meus amigos Os acordes que nós usaremos para tocar esta música serão estes Dó maior Fá maior Sol maior E Lá menor Meus amigos O ritmo que nós usaremos para tocar esta música Já é conhecido por todos vocês Fica assim Nós tocamos uma para baixo Mais uma para baixo Mais uma para baixo Uma para cima Uma para baixo E uma para cima Mais uma vez Baixo 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 Cima Baixo E cima Baixo 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 Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Mais uma vez. Polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Vou fazer devagar para que vocês façam comigo. O que vocês façam comigo? Vocês precisam prestar atenção a dois detalhes. O primeiro é que o polegar irá variar nessas três cordas aqui dependendo dos acordes. E esses três dedos continuam sempre aqui nas três primeiras cordas. O segundo detalhe é que o médio e o anelar tocam juntos. Então nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Vou mostrar como vai ficar o polegar nos acordes que nós usaremos na música. No Dó maior será na quinta corda. No Fá maior será na sexta corda. No Sol maior também será na sexta corda. E no Lá menor será na quinta corda. Agora eu vou tocar a música no dedilhado para que vocês toquem comigo e depois consigam fazer sozinhos. Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora a nossa dor com uma mão? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossa mãos? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus, tão grande, mas tão pobre e invulnerável? Quem é esse Deus, que o amor é o Seu nome e o Seu rosto? Quem é esse Deus, que faz de nós, Seus filhos, Sua imagem? Quem é esse Deus, que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus, tão grande, mas tão pobre e invulnerável? Quem é esse Deus, que o amor é o Seu nome e o Seu rosto? Quem é esse Deus, que faz de nós, Seus filhos, Sua imagem? Quem é esse Deus, que vai nos amar assim? Então é Deus, que vai nos amar assim? Quem é esse Deus, que vai nos amar assim? Meus amigos, novamente, se vocês estão gostando de nossas aulas, Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações Para que assim o YouTube os avise quando lançarmos vídeo aqui no canal Não esqueça também de curtir este vídeo Para que assim o YouTube entenda que este vídeo é de boa qualidade E comece a recomendá-lo para mais pessoas Não esqueçam também de adquirirem este nosso e-book Ou se tornarem membros do nosso canal Para que assim o seu progresso musical possa ser cada vez maior Qualquer dúvida, eu estou à disposição É só deixar nos comentários que eu leio e os respondo Então é isso galera, tchau e até a próxima!